A opinião sem medo O falso pânico da violência em Campina Grande e a lição que deve ser tirada Amiga internauta, paraibanos Que exemplo podemos tirar do episódio do falso pânico de violência em Campina Grande? É isso mesmo Não pode se esconder Tem violência em uma pessoa, tem violência em Campina É preciso diminuir essa violência O governo tem que dar resposta para tudo isso Agora, não pode é transformar fatos isolados num pânico Como ocorreu em Campina Grande E eu vejo aqui que é preciso que a classe política, governo e oposição Reflitam sobre esse episódio O que é que se espera deste quadro todo? Campina Grande faltando água e vivendo um pânico Nas vésperas do maior São João do mundo Olha que exemplo estamos dando para o país Tudo fruto também de um jogo político Não devia ser diferente? A classe política de Campina, de um lado, o governo do outro Juntarem as mãos e dizer Venham para Campina Grande que vai ter a maior festa do mundo Nosso São João Eu falo de Campina, mas posso citar qualquer outro exemplo Nós temos dificuldades O momento não é de desperdiçar inteligência Com coisas pequenas, com rame-rame Não dá mais para engolir esse tipo de armação Montado em Campina Grande E eu não tenho dúvida disso Não quero nem acusar talvez Cássio diretamente nem Romero Mas os que o cercam Aproveitam-se de toda essa situação para difundir um pânico falso O governo também precisa reconhecer que em Campina Grande É preciso arrochar mais um nó no tocante à segurança pública Mas resumindo tudo isso Este episódio de Campina deve ser um exemplo para toda a classe política De um lado e do outro Os interesses maiores da Paraíba têm que estar em primeiro lugar Os outros estados vizinhos da Paraíba têm dado exemplo Pernambuco, Rio Grande do Norte e outros Se unem nos interesses maiores do estado Chega de rame-rame e armação Os dias atuais não permitem mais isso Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião